Podemos afirmar que em alguns momentos de nossas vidas, não temos certeza do que está por vir. Que eventos poderão ocorrer daqui a um minuto ou um ano, por exemplo. Mas, certos eventos, com certeza, são mais prováveis de acontecer do que outros. Como, por exemplo, probabilidade de chover hoje ou de ganhar na loteria. Qual dessas duas são mais prováveis de ocorrer? Percebe a diferença? Aproveitando essa linha de jogos de azar, a probabilidade surgiu por conta disso, em jogos como roleta e cartas. E olhando para um exemplo de roleta europeia e americana, tem-se casas com números de 1 a 36, e uma casa verde para roleta europeia e duas casas verdes para americano. É importante ressaltar que quando a bola cai em cima da cor verde, você sempre perde. Ou seja, sempre a máquina, no caso o cassino, terá mais chances de ganhar no momento em que joga a roleta. Esse jogo é muito bacana de se calcular a probabilidade. Vamos fazer uns testes aqui. Temos aqui um jogo online de roleta europeia, jogo gratuito, que irá simular nossas chances de ganhar. Mas quero deixar bem claro que não estou aqui para influenciar ninguém, e sim para fim de estudos probabilísticos, ok? Então vamos fazer umas apostas para entender os cálculos de probabilidade. Vocês podem ver que aqui no joguinho, lembrando que é gratuito, ele vai te dar aqui 200 dólares para você brincar um pouquinho aqui nas apostas. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pego aqui a ficha que vale 5 dólares e coloco aqui no número 8, por exemplo, eu tenho apenas um caso favorável no total, além dos 36, mais esse zero aqui. Ou seja, um total de 37 casos possíveis. Então vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui para rodar. Assim, a probabilidade de você ganhar é muito baixa. Então eu errei e já perdi os 5 dólares. Já era. Você pode apostar, por exemplo, aqui os primeiros 18 números. Você pode apostar nos números pares, no vermelho, no preto, nos ímpares, nos 18 últimos números. Só que não esqueça que tem esse zero bem aqui. Então sempre vai ser um pouco a mais para casa. Vou fazer um teste. Vou colocar aqui o 5 e vou apostar aqui no de 1 até 18. Então toda essa galera bem aqui, olha, que está circulada, vocês estão vendo? Essa parte que está destacada aí são os números que eu tenho chance de ganhar. Então vamos ver se a gente vai conseguir agora. Lembrando que agora vai ser 18 casos favoráveis, no total de 37 casos possíveis. E isso, pessoal, nos dá o seguinte, 48,69%. Melhorou muito, quase metade. Vamos ver, vamos fazer um teste e vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez ganhar esses 5 dólares. Pode estar percebendo que eu sou ruim de aposta, né? Vamos ver se a gente ganha pelo menos uma, né? Vamos completar logo, vamos colocar logo tudo, cor preta. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Então 18 casos favoráveis, no total de 37 casos possíveis. Vamos torcer para ganhar essa aí pelo menos. Agora a gente conseguiu acertar, porque o número 13 é um número de cor preta, certo? Nós recuperamos o que a gente gastou e ainda ganhamos 1,65. Agora a gente pode apostar mais ainda e ir calculando as probabilidades. É importante que você saiba que a probabilidade indica apenas uma tendência. Ela vai te dar as chances de ganhar ou não aquela rodada. Mas na prática pode acontecer totalmente o contrário. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal?